Dessa linha perpendicular aí, aí isso também deduz bastante a nota da arbitragem. E agora quem tá a saltar é a Ingrid, né? A principal atleta que a gente tem hoje, na atualidade. Teve aí nos Jogos Olímpicos, medalhista pan-americana. É nossa grande promessa aí no feminino. De olho aí na Ingrid. Gostaria que você falasse mais sobre a Ingrid, que fez o seu primeiro salto aí, Cassius. A Ingrid, ela fez um salto agora, que é o duplo e meio de costas, com um e meio parafuso, na posição carpada. A Ingrid, vocês vão observar aí, provavelmente ela vai fazer toda a série dela na plataforma de edição. Então, os árbitros acabam deduzindo algumas pontuações. Vamos agora com a Ingrid Oliveira. E começa a chover em Brasília, hein? Ingrid vai fechar, Ingrid vai fechar a segunda rodada, com salto em equilíbrio. Ela vai fazer equilíbrio com o duplo mortal pra trás, com um e meio parafuso. Né? E a chuva é um ponto aí que acaba, às vezes, atrapalhando os atletas, né? Não é um ponto positivo. Ele é negativo, mas não deixa de ser injusto, não, porque, pelo menos, todos os atletas passam pela mesma situação. Chovendo aí na capital federal, onde acontece esse troféu Brasil de saltos ornamentais. A Ingrid fez um bom salto, não teve uma linha do corpo boa na entrada na água. Ela precisava ter um pouquinho mais de controle ali de abdômen no final pra poder entrar na água mais reto, mais perpendicular. E aí isso pode acabar não dando notas tão altas. O equilíbrio é um grupo de salto interessante porque, assim, a atleta precisa ser bom se a gente pensar aí em índices para as competições internacionais. Vamos agora com a Ingrid Oliveira. Tá de olho aí em pontuação para competições internacionais, a Ingrid. Perfeito. A Ingrid vai fazer seu terceiro salto, vai fechar a terceira rodada de salto. E a Ingrid, vocês estão vendo que é o terceiro salto da plataforma de 10 metros, ela vai fazer provavelmente os cinco saldos. Eu não vi agora aqui a súmula dela, mas ela deve executar os cinco saldos da plataforma de 10 metros já para poder estar conseguindo esses índices aí. Agora ela vai fazer um duplo e meio ponto a pé agrupado. É um salto, todos os saltos da Ingrid, né? Ela faz de forma bastante fácil, ela tem a condição dela, física e técnica, realmente é bastante superior aí à média dos atletas, inclusive a nível internacional. Mas ela ainda não conseguiu dar uma... O grande salto dela, uma grande competição, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, ainda ela não conseguiu executar isso. Tenho certeza que a Ingrid tem grandes chances de ser finalista olímpica. Ela fez um bom salto. Vocês podem ver que ela executa o salto na posição grupada e ainda muito lá em cima, bem alto, ela já solta da perna para começar a preparar a entrada na água. E aí ela entra na posição vertical, mas sem muita linha no corpo. A Ingrid vai fechar a quarta rodada, vai fazer um triplo e meio de frente carpado, tá vendo? Um salto que já tem um grau de dificuldade alto. Ela executa esse salto também com bastante facilidade. Todos os saltos da Ingrid ela executa com bastante facilidade, né? Ela precisa ter um bom controle para poder fazer uma boa entrada na água. Um excelente salto. Ela fez uma saída muito boa. A posição dela no ar no voo é muito boa também e entrou bem na água. Ela vai tirar uma nota alta, provavelmente deve chegar lá a 7,5 ou 8. E essa nota multiplicada pelo grau de dificuldade dá uma pontuação bastante alta. Você pode olhar. A Nicole se especializou... Ixi, agora me falhou na memória aqui, mas eu já falo para vocês. Já vou lembrar aqui e já falo qual foi a especialidade da Nicole. Sabe tudo, Cássio, hein? Ó, a Ingrid vai para o último salto agora. Importantíssimo esse salto da Ingrid. É, estou na torcida aqui para ela, né? Está muito fácil para ela fazer o índice, na verdade. O índice não é fácil, mas pelo nível que a Ingrid tem, ela consegue com certa facilidade atingir ele, né? Normalmente, os índices que a gente tem para representar o Brasil nas competições internacionais, ele é baseado nos resultados dos finalistas do último Mundial, dos últimos Jogos Olímpicos. Então, assim, não é um índice fácil, né? Mas como a Ingrid tem bastante qualidade, ela consegue cumprir com esse mínimo aí de forma tranquila. Ela vai fazer um triple meio revirado, um saldo de grau de dificuldade alto, que ela executa muito bem. Acredito que seja o melhor salto da Ingrid. Olha aí, é um excelente salto. Mesmo se a gente comparar com as atletas de nível internacional, chinesas, canadenses, americanas, a Ingrid faz esse salto de forma muito mais fácil.